Gustavo Araújo pergunta É verdade que as motos japonesas são feitas para não quebrar, porém não tem tecnologia e as europeias tem tecnologia e não são tão duráveis? Gustavo, essa regra não é... não existe, tá? Não funciona bem assim. Não, não concordo, tá? As motos japonesas, elas são motos... depende do tipo de moto, depende do nicho. A Honda tem motos muito tecnológicas, mas não é uma marca premium. O que a gente considera a marca premium? É quando a marca tem todo um pós-venda, na minha opinião, tá? Tem outras pessoas que enxergam que a Honda tem motos premium, tá? Como a Goldwing e agora com o motor ANT 1100, acho que é a ANT 1100, que é uma Turing, que vai chegar ao Brasil em breve. É o mesmo motor da Africa Twin. E alguns analistas, né? Alguns críticos como eu, ou a mídia especializada, dizem que essas marcas têm motos premium no seu catálogo. Eu já enxergo diferente, eu já vejo que... Aí é... por isso que eu digo, a minha verdade é a minha verdade. Entendeu? A verdade, ela tem três lados. A minha, a sua e a verdade que tá no meio. Então, a minha verdade é a seguinte. Que as marcas japonesas não são premium. Porque elas não dão... não tem um pós-venda como uma Triumph, como uma BMW. Não tem. E que tem toda uma comodidade, tem vários benefícios. Aí sim a marca é premium, né? E aí você vai comprar um Africa Twin e você vai na concessionária Honda e você vai ser tratado mal. Você vai ser mal tratado. Você não vai ter uma... E eu não tô dizendo porque você comprou... De certa forma, sim. Você comprou uma moto de 100 mil reais. A gente deduz que o cara que vai mexer nessa moto de 100 mil reais é um cara... E aí, o pessoal que tem CG, brosta, o pessoal que não tem o mesmo poder aquisitivo... Se quiser levar pro coração, vão para o inferno. Eu não me importo. Mas eu espero que vocês tenham... Saibam ouvir e entender o que eu tenho a dizer. Eu tô sem canetinha pra desenhar. Mas se não entender, eu tô cagando pra vocês, tá? Mas eu espero que vocês entendam. O cara que compra uma... Por isso que eu tô querendo provar que a Honda e a Marra e a Kawasaki e tal... Não são marcas premium. Não são, tá? Não tem um atendimento premium. Não tem aquela... Aquele... Como a gente fala? Os frufrus quando você vai pra uma BMW. Você vai pra uma Traff. E eu não tô dizendo que isso é melhor somente por isso, entendeu? É porque você tem na BMW, por exemplo, guincho. Quebrou a moto, você liga. O guincho é gratuito, você não precisa nem usar o seu seguro. A Honda nem isso tem. Mas vamos lá. Você compra uma Africa Twin de 100 mil reais. Câmbio DCT. Não é a DST, né? E aí você compra... Você vai na concessionária Honda. E o cara que tá consertando a CG, brosta e tal... Ele vai pegar na sua moto. Em tese. Em tese. Em tese. Né? E aí? Será que esse cabra vai saber mexer numa moto que tem aquela tecnologia toda e tal? Aí vai ter sempre o idiota dizendo assim... A moto é tudo igual, pô. Pô, bicho, não é, velho. É uma moto de 100 mil reais, pô. É diferente de uma moto de 15. É diferente. E eu comprando a moto de 100 mil reais e eu levando pra concessionária Honda do jeito que eu sei que é e que os caras mexem, eu vou ficar com medo. Eu vou ter medo. Então, quando eu compro uma Harley, que eu comprei zero, eu sei que a concessionária Harley... Se você entrar numa concessionária Harley, você vai poder entrar numa parte que tem um aquário, tem um vidro, uma parede com vidro que você vê os funcionários mexendo nas motos. Você pode fazer isso, tá? A maioria das Harley, elas são assim, tá? Pode ser que na sua cidade tenha alguma Harley que não tenha isso. Mas a maioria, que é o padrão da loja da Harley, você vê os caras mexendo na sua moto. Você pode tomar um café e vendo os caras... Porque o Harley é assim, o cara quer ver mesmo, o cara é chato, o cara quer ver. E a Harley dá essa possibilidade. Se você olhar, a área de trabalho da Harley é tudo limpo, não tem nada sujo. É tudo padrão. Os caras têm... Cada mecânico tem um carrinho que... Só aquele carrinho ali deve custar uns 50 mil, carrinho de ferramenta. Só aquilo ali, 50 pau. Aquele carrinho de ferramenta. E todas com o ferramental específico para a Harley Davidson. Então, custa. É caro. O ferramental é caro, é específico. A BMW é a mesma coisa. Triumph é a mesma coisa, tá? Por exemplo, eu vi já no Madeira Performance. Madeira é um cara fora da curva. Porque a oficina dele, ele tem todo o ferramental para todo tipo de moto. Para você sacar uma mesa de uma Ducati ou de algumas outras motos, você tem que ter uma chave específica para encaixar para você tirar a mesa. Porque a chave é específica para aquela moto. Ele teve que gastar, comprar um ferramental para poder mexer naquele tipo de moto. MV Agusta, Ducati, o que quer que seja. Ou seja, é um mecânico fora da curva. Porque ele atende um público AAA, como falam nos games, né? É uma galera AAA. E aí, quando você compra um Africa Twin, você acha que quando você parar na concessionária Honda, você vai ter algum atendimento diferenciado porque sua moto custou 100 mil? Eu sei que a galera que tem moto de baixa cilindrada vai ficar, ah, esse cara é elitista. Pô, filho, não é. Se você pagar 100 mil na moto, você vai querer que o cara que está pegando na CG, que não tem nenhum conhecimento de uma moto, que é cheia de eletrônica, que tem amortecedor eletrônico, que tem um monte de coisa. Você acha que ele vai saber mexer numa Africa Twin? É isso, entendeu? Então, não é uma mão de obra em tese preparada para mexer nessas motos. Eles mexem geralmente em moto mais simples. Eu espero que as pessoas entendam o que eu estou dizendo, mas também eu não estou contando com isso porque eu sei que comunicar é difícil e tem muita gente que é burra. Gustavo, então, não acho que é uma regra que as japonesas são feitas para quebrar e as europeias têm tecnologia. Não funciona essa sua equação. Não é assim. Tem moto japonesa que é muito durável, bem feita, bem construída, mas com pouca tecnologia. Tem moto bem feita, bem construída, japonesa, com muita tecnologia. E tem moto europeia que é com muita tecnologia e, por exemplo, a Elétrica é uma bosta. A Elétrica das Triumph, todas até hoje, é tudo uma bosta. Aí você vai para a BMW, que tem uma mecânica boa, mas falhas de projetos vergonhosas. Por exemplo, até 2020, todas as motos com acelerador eletrônico, todas estavam dando pau. Porque o fornecedor, algum BO lá no fornecedor, todas estavam dando BO. Hoje não dá mais esse BO. A partir de 2020, não tem mais problema com acelerador eletrônico. E na F850, pontualmente, deu um problema no radiador, que foi um erro de projeto. Já corrigiram isso. Então, sempre tem um probleminha, mas resolvem. Então, não é regra. Não é regra que as premiums são mais duráveis ou mais tecnológicas e que as japonesas quebram. Não é regra. Agora, quando a gente fala de moto de baixa cilindrada, que gira mais peça, é uma lucratividade focada na manutenção, no valor recorrente de manutenção, aí a situação é outra. Entra a tal obsolescência programada, que é o tempo de vida útil de um produto. Um produto, uma ferramenta, qualquer coisa, seja uma peça, ela tem um tempo de vida útil. E aí, a Honda, a Yamaha, mas principalmente a Honda, nas suas motos de baixa cilindrada, eles diminuem a qualidade da peça para que ela dure menos, exatamente para eles terem esse valor recorrente, essa receita recorrente da venda de peças. É o exemplo do motor de plástico, da CG e da brosta. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.